Olá pessoal, estamos aqui em Bras Norte, no estado do Mato Grosso. Hoje eu estou com o Adriano, ele que é o gerente da Fazenda Agriter. Queria que você falasse um pouquinho a história dos chilosantos aqui. Bom dia, Xande, bom dia a quem está nos vendo aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, visitando essas áreas e observando os resultados que a gente está tendo aí. É contar um pouquinho, uma história bem resumidinha aí do que a gente tem tido de resultados aqui com o chilosante. A princípio então, essa fazenda aqui a gente tem um plantio aí de 7 mil hectares e o resultado que a gente vinha tendo aí até então, pouco satisfatório. E com a entrada dessa planta, do chilosante em si, ele tem mudado a nossa ideia aqui na fazenda. A gente reduziu a área, deixamos essas áreas em pousio com o chilosante. Nós colhemos a primeira área onde tinha o chilosante, 2017, 2018. Por surpresa, essa área passou de 20 sacas para 50 sacas. Sem esperar o resultado, a gente já acreditou nessa planta antes dela nos entregar o resultado. E hoje nós estamos aí com 2 mil hectares dela implantado, que é essa área que vocês estão vendo aí. Então, a expectativa é grande, a expectativa é de a gente mudar o cenário dessa fazenda. E agora a gente já deu continuidade de novo na área, a gente acabou de visitar ela lá. Você viu que nós estamos lá com braquiária, com crotalária. E a expectativa é fazer esse manejo em toda a área que for recuperada aí. Estamos muito satisfeitos, estamos animadíssimos para nós voltar a plantar a área total da fazenda em função dessa planta aí. Eu queria que você mostrasse uma área aqui que já está com o chilosante mais velho, né? Essa área aqui também, ela tinha sido, ela foi deixada em pãozinho. Só um pouquinho aqui. É esse tipo de solo aqui? É. É esse tipo de solo, chão. É isso aqui que nós temos aí dentro, né? É areia, né? Aqui, pela análise, não passa de 10 de argila, né? Então, é areia. E aqui, eu quero acreditar que se lá naquela outra área que nós tínhamos 20 sacas de média partiam para 50, aqui não vai ser diferente, né, Xande? Aqui nós vamos ter esse resultado ou melhor. Porque eu observo que a massa que eu tenho aqui, ela é até melhor do que onde nós tínhamos lá, né? Então, está aí, cara, uma área de 83 hectares, pronta para receber a soja, né? E a gente está muito orgulhoso, cara, está muito satisfeito, né? E vamos para frente, vamos implementar mais área, vamos fazer essas areias produzir, né? Esse é o objetivo, transformar esse cerrado aí em áreas produtivas, né? Muito obrigado. Eu agradeço muito, Adriano, porque muita gente falava assim, japonês, você nunca vai conseguir, nunca vai conseguir fazer essas areias produzir, né? E hoje eu posso falar, bem-vindo ao Nunca, né? Esse Nunca é aqui, é o Agriter, é o Adriano, é esse tipo de solo. Queria que você mostrasse um pouquinho aqui, Adriano, como é que está aqui embaixo, ó. Olha como é que já tem matéria orgânica, né? Isso, e a coloração do solo, né, Xande? Ela muda, cara, olha só, uma areia totalmente desprotegida e uma areia protegida, né? Muda totalmente, cara, a biologia desse solo, né? Então, muito obrigado novamente. Então, está aqui. O Nunca está acontecendo agora com a gente. E isso é um, hoje é um legado nosso, uma missão, um propósito, levar soluções para solos arenosos. Eu acredito nessa ideia. Adriano teve a oportunidade de mostrar e comprovar um pouquinho. E a gente está nessa luta, a desenvolver, a tentar fazer um Brasil melhor. Tamo junto, nosso muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho